Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, bem-vindos fofoqueiros, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê like que é muito importante, temos uma meta aí de chegar a 10 mil inscritos no mês de agosto, já chegamos a 6 mil, falta 4 mil, então conto com a sua inscrição aí, dê like que é muito importante, aqui tem fofoca e informação, eu vou retirar o prestação de serviço porque teve um inscrito que falou que o canal não presta serviço e tal, realmente quando eu criei o canal, eu queria fazer também a prestação de serviço à comunidade LGBTQI+, eu queria falar algumas coisas, alguns movimentos, mas por enquanto, enquanto esse material não está sendo desenvolvido e pronto, eu vou retirar da abertura do canal aí o prestação de serviço, então aqui tem fofoca, informação, bastidores, audiência, enfim, tudo o que você quer saber sobre televisão, audiência, famoso, programa, apresentador, apresentadora, deixe nos comentários do vídeo e bora para a fofoca. A Globo anunciou o retorno do The Voice Kids após meses de suspensão. A Globo, por causa da pandemia da Covid-19, em março, suspendeu várias atrações, entre elas o Mais Você, o Domingão do Faustão e também o reality show The Voice Kids. Só que nessa semana, a TV Globo informou que vai voltar aí com o The Voice Kids, interrompido em março, vai voltar de uma forma diferente, os participantes vão cantar de casa. As crianças começam a quinta temporada, retorna no dia 13 de setembro, 24 crianças e os técnicos voltam para dar continuidade à competição. Essa é uma nota enviada pela TV Globo. Para que todos os envolvidos participem em segurança das apresentações, o programa terá algumas novidades e mudanças, ou seja, foi adaptado aí para conseguir chegar ao resultado e até a final. O primeiro episódio, previsto no dia 13, será uma edição especial que vai relembrar os melhores momentos. Nos programas seguintes, no dia 20 e 27 de setembro, os candidatos farão suas apresentações diretamente das suas casas. Os shows serão acompanhados e avaliados do SUS Globo, onde os apresentadores André Marques e Thalita Rebouças comandarão o reality show musical com Cláudia Leite, Simone Simar e Carlinhos Brau como técnico. Os dois últimos programas, semifinais e a grande final, também acontecerão ao vivo. Os primeiros domingos de outubro, no dia 4 e 11, respectivamente. Assim como os programas já retornados do SUS Globo, o The Voice Key está desenvolvido com todos os cuidados previstos para os protocolos de segurança. Então, assim, está todo mundo vendo aí como que vai voltar, né, se os dois últimos programas serão feitos nos estúdios Globo. Coisa que ainda não foi definido. Mas os dois primeiros programas da semifinal serão gravados. Eles vão cantar ao vivo das suas casas com material óbvio mandado pela TV Globo. Eu gosto do The Voice Kids, eu acho um programa agradável para o domingo. Eu acho muito melhor do que o tamanho família, por exemplo, do Márcio Garcia. Ok? Se inscreva no canal, compartilhe, dê like que é muito importante para o crescimento dele. Obrigado, muito obrigado a você que é inscrito, a você que está assistindo e que não é inscrito. Se inscreva e siga-me nas redes sociais. Arroba BeraldoTV no Instagram e BeraldoTV também no Twitter. O site aqui tem fofoca.com.br. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.